Tô no veneno com os fatos daqui, infelizmente Deus porque tudo tem que ser assim A diferença entre as classes são grandes, começa a somar, bicho e trutão a conta sai gigante Vejo pessoas na vila de emprego sem dormir, mesmo com isso tudo ainda cê consegue sorrir Enquanto no aeroporto alguns boy deitado no chão, dando entrevista no veneno esperando o avião Ainda reclamando de barriga cheia, vai passar na televisão e vai ser capa da revista veja Se existisse controle clique igual do filme do cinema, várias pessoas adiantariam a sua agonia e seus problemas Na uniluz a menina do gueto vai fazer faculdade, pensou que tava sonhando mas tá vivendo uma realidade Vai passar necessidade, vai ficar embaçado, o valor do custo atrapassa a quantia do seu salário Enquanto isso a playboyzinha tem tudo mais fácil, em vez de faculdade vai rodar a banca no bairro Não dá valor pelo que tem, quer ser a bandidona, prefere ficar no baile em beira de praia fumando maconha Dono de agência de modelo insiste que a menina de 40kg tá acima do peso e tem que fazer regime Com isso na cabeça, as mina fica louca, morreu de aloro e que se as olhava no espelho se achava acordar Infelizmente senhor, por que tem que ser assim? Pior vai ser para eles, pior vai ser pra mim Infelizmente senhor, será que é o fim? Se eu me apegar a ti eu sei que eu vou resistir Infelizmente senhor, por que tem que ser assim? Pior vai ser para eles, pior vai ser pra mim Infelizmente senhor, será que é o fim? Se eu me apegar a ti eu sei que eu vou resistir Eu vi o pivete da quebrada com a barriga inchado Seu umbigo pra fora, além de verme e mais nada Manfleto de mercado, só instiga os pobres Morreu com uma doença conhecida chamada fome A tiazinha desesperada pelo feijão e arroz Um filho dela morreu, não quer perder os outros dois Furtou pra dar de comer, sem maldade nenhuma Ela foi presa e não cumpriu sua pena na rua Criente antiga da Daslu roubando pulseirinha Pra ela tem pano, não vai presa, é cleptomaníaca Pra você ver aqui no Brasil como a justiça é feita É meio salão e dossiê, mas ninguém vai pra cadeia O fim dos tempos já está pra chegar É só ligar a TV que você vai enxergar Mas não vou perder meu tempo assistindo o Big Brother Só sacanagem, o que mais me dói é que você dá ibope Se virou moda pra você flagrar atriz sem calcinha Fica transando na praia, se pata é sem camisinha Não tenho nada a ver com as suas vidas É que deixar passar na TV esses exemplos não vira Que mente poluída é ser a do ser humano Falar que Deus desenhou a pessoa enquanto estava namorando E o que ele tava fazendo quando um desenho surgiu Adolf Hitler e os puto escritor do nosso Brasil Felizmente Senhor, por que tem que ser assim? Pior vai ser para eles, pior vai ser pra mim Felizmente Senhor, será que é o fim? Se eu me apegar a ti, eu sei que eu vou resistir Felizmente Senhor, por que tem que ser assim? Pior vai ser para eles, pior vai ser pra mim Felizmente Senhor, será que é o fim? Se eu me apegar a ti, eu sei que eu vou resistir Sobrevivendo a guerra civil, de mente armada Evitando a perícia na mata em busca da minhoçada Genocídio, sociedade em conflito Pais e filhos não prosperam cada vez mais aflitos Em busca, talvez de forma pros cá Pais imaturos não bote corrente de ouro que obusca No seu olho esbugalhado com o brilho do contraste Passando pro filho como herança esse eterno desgaste Disfarce, se tu conseguir Só vejo família Souza e Silva se extinguir Ou então, virar em número pistaco Por ninguém bacharelado, mestrado e doutorado Fim dos tempos, gerações não promissoras E sim violentas, revirando as ações opressoras Pessoas de indignidade, personalidade Gananciosas e também cheias de maldade Encare sua verdade como um todo Vai perceber que pra acreditar na paz só sei do tolo Natureza em guerra com quem tirou sua pureza Um ser humano corre atrás da luz que há tempos não está acesa Faça um retrospecto da sua vida Melhorou, piorou, reflita e depois me diga O que eu já sei, porém, dizendo estou afim Não sei quanto mais próximo está o fim Infelizmente Senhor, por que tem que ser assim? Pior vai ser para eles, pior vai ser pra mim Infelizmente Senhor, será que é o fim? Se eu me apegar a ti, eu sei que eu vou resistir Infelizmente Senhor, por que tem que ser assim? Pior vai ser para eles, pior vai ser pra mim Infelizmente Senhor, será que é o fim? Se eu me apegar a ti, eu sei que eu vou resistir Será que é o fim? Se inscreva no canal